Inverno é suarça branca Quando olhei a terra ardendo com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação? Que braseiro, que formalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu lado Morreu de sede, meu alação Por falta d'água, perdi meu lado Morreu de sede, meu alação E até mesmo a asa branca Bateu asas no sertão Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo, meu coração Então se eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo, meu coração Hoje longe, muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando perdido os teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chores, não, viu? Que eu cortarei, viu? Meu coração Eu te asseguro Não chores, não, viu? Que eu cortarei, viu? Meu coração Meu coração É na rima, é no açoite Seja dia ou seja noite Arrebenta a cabeça de açoite Quando perdido os teus olhos